Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um suco muito bom, excelente para aumentar a imunidade, porque é claro, ninguém quer ficar doente, não é mesmo? Então vamos priorizar uma boa alimentação para manter a saúde sempre em dia. Então eu vou precisar de manga, maracujá, a manga você pode usar a que você preferir, não precisa ser um tipo específico não. Água, gelo e farinha de linhaça, é o que eu vou usar nesse suco. Claro que se você preferir adoçar, você pode adoçar também com mel ou com adoçante, aí fica a critério de cada um. Primeiro eu vou cortar o meu maracujá para tirar a polpa, esse veio meio mexeruca, bem pouquinho. Então aqui no copo, vou colocar essa polpa para bater. Eu vou usar 300 ml de água gelada, o suco é bom geladinho. E eu vou bater esse maracujá. Então não pode bater muito para não ficar aquela farinha da semente do maracujá. Vou coar esse suco e eu vou lavar o copo do meu liquidificador por causa dessas sementezinhas trituradas que ficaram aqui. Então o meu suco de maracujá, eu vou lavar isso aqui rapidinho. Meu copo já foi lavado e agora eu vou descascar e cortar a manga. Aquela manga espada é menor, né? Mas dá para fazer também. E eu vou tirar a casca toda e vou cortar a manga. Com a minha manga descascada, vou tirar essas cascas daqui. Já vou transferir o suco de maracujá para o copo do liquidificador. E vou cortar a manga. Preciso dessa manga bem picadinha. Agora com a manga aqui já descascada e picada, vou diminuir esses pedaços aqui para não ficar enorme aqui no meu copo. Facilitar o batimento. Vou colocar aqui quatro pedrinhas de gelo. E vou colocar também uma colher de sopa de farinha de linhaça. Vou usar a dourada. A farinha de linhaça é rica em fibras, ômega 3 e 6. Ainda fornece os minerais como magnésio, fósforo e ferro. Então faz muito bem para a saúde. Eu gosto de colocar uma colher de sopa de farinha de linhaça também quando eu faço feijão. Não fica com gosto nem nada. E agora é só bater. Deixa bater uns três minutos. Se o liquidificador for mais potente que o meu, até dois minutos já está bom. Ó, um suco grosso. E agora, só tomar meu suco. Vou colocar aqui umas pedrinhas de gelo. Mais duas, já está bom. E é só me deliciar. Façam, gente. Vocês vão amar esse suco. E vai fazer muito bem para a saúde de vocês e da sua família. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.